Aí rapaziada, eu tô aqui no One Piece Y e agora eu vou fazer algumas coisinhas pra ficar mais forte. Eu sinto que eu posso ficar um pouco mais forte, como eu troquei de fruta recentemente e eu só tô com o haki da observação normal. Então hoje eu vou fazer aqui o haki da observação avançado, porque eu já quero começar a derrotar mais Yonkouz. Eu já derrotei o Barba Negra, já derrotei o Barba Branca, mas falta Big Mom, o Kaido e o Shanks. Então bom, eu estou quase derrotando todos. Calma, eu acho que eu fiz bosta, deixa eu ver. É galera, eu fiz bosta. Tá, mas não tem problema não, se pá eu tenho um pouquinho mais de fragmento haki, se eu não tiver... Puts, galera, é sério, eu não tenho fragmento haki, véi. Nossa, agora... Puts, eu vou ter que derrotar um Shanks, cara. Um Shanks não, na real se eu achar um Luffy, eu consigo derrotar o Luffy aqui rapidinho, tá ligado? Com aquele meu combo que eu fiz, eu derroto o Luffy e já era. Porque se eu derrotar o Shanks, vai ser uma luta contra o Yonkouz, talvez eu não consiga. E pior que só tem Shanks aqui, cara. Tá, eu vou atrás de um cartaz de Luffy aqui rapidão. E se eu achar... Nossa, mas se bem que tem muito cartaz por aqui, véi. Se eu achar um cartaz de... Meu Deus, tem muito cartaz mesmo. Eu vou em busca do cartaz de Luffy e eu acho que um Luffy só já é o suficiente, véi. Dois mil anos depois. Aí, galera, acabei de achar aqui um cartaz de Luffy, GG. Bom, vai ser derrotar esse Luffy, quem será aqui? Nossa, Big Mommy, tá. Mano, com o combo que eu tô, eu vou derrotar esse Luffy em segundas. Tipo, sério, ninguém me pega aqui, véi. Ninguém, pode vir qualquer pessoa que não vai me derrotar nessa Unifruits. Ativa o meu haki, prende o Luffy e falou, Luffy. É, mano, você não vai pegar, mano. Você pode ativar o seu haki aí, pode ativar a segunda marcha. Pode fazer o que for, tá ligado, Luffy? Que você não me derrota, Luffy. É, nossa, segundos do jogo eu tô levando o Luffy. Bom, Luffy. Foi mal, mano, mas você não era o meu nível. É, Luffy. Putz, você não durou 30 segundos na luta. Pronto, galera, peguei aqui os fragmentos e agora já era, mano. Bom, vou lá craftar agora. E, mano, a vida tá bem tranquila por enquanto. Já já eu acho que eu vou saquear mais algumas, tipo, algumas casas, tá ligado? Porque tem muita casa por aí. E faz tempo que eu não passo, tipo, passando nas montanhas e etc. Então eu acho que eu vou voltar lá pra vila, vou craftar. Fiquei bem GG, mano. Aí eu vou estar com o meu haki pronto já. Aí, cheguei aqui na vila. Vamos fazer agora o meu haki normal. Haki da observação. Volta. Agora vai dar certo, galera. Agora vai dar muito certo. E, bem. 200 de vida. Pronto. Meu Deus, tá até travando aqui o meu Minecraft. Cara, mas não tem problema não, tá ligado? Nossa senhora, mano. Eu usei o haki aqui. O haki acabou com o meu mine, velho. Oxi. Tem uns bichos aqui doidos, mano. Ei, você. Oxi. Quem é você, mano? Marinha, marinha, marinha. Parado. Ah, beleza, mano. Eu sabia que vocês estavam demorando pra aparecer, mas o que você quer fazer comigo? Bom, sei lá. Aquela Eriquia lá dos Almirantes. Bom, só sei que eu sou um capitão e vim aqui te capturar pra levar pra marinha. Tá, então você quer me capturar pra levar eu na base da marinha? Isso. E você acha que você é capaz de fazer isso? Com certeza. Então, bom. Eu não vou me render. Então vem pra luta, fi. Só vem pra luta. Então, beleza, então. Tá. É sério que você quer lutar comigo? É sério que você quer lutar comigo? Cara, eu acho melhor você, tipo, você se render, tá ligado? Porque, bom, você não é do meu nível. Tá, então caia perante o meu hacke do rei. Certeza? Eu vou deixar o meu clone notar contra você. Eu acho que o meu clone deve ser do seu nível. Ai, caramba. Ah, ele não me dá dano. Não? Não. O meu clone não te dá dano? Não. Beleza. E eu? Será que eu te dou dano? Ai. Ai. Caraca, mano. Que almirante? Acho que ele é um almirante. Que almirante. Desgraçado. Você voltou, cara? Não, não. Calma. Tá, eu desisto, tá? Um marinheiro desistindo. Você não tem honra? Ah. Não tem o que fazer. Ai, cara. Eu sou fraco. Admito isso. Bom, você falou que a marinha tá atrás de mim e os almirantes também? Sim. Nossa, meu Deus. Exato. Bom, você sabe onde fica a marinha, né? É. Eles estão atrás de mim? Mas, pra quê? Então, que tal eu ir atrás deles? Ah. Tá, e se eu... Eu quero lutar contra pessoas fortes. Esse tá a minha força. E você falou que lá tem um almirante querendo me caçar. Sim. Lá não tem só um almirante. Tem os almirantes. Você queria me levar pra marinha, né? Sim. Você acha que se eu for pra marinha, eles vão me prender? Com certeza. Bora lá, então. Você não tem escolha agora. Me leva pra marinha. Você não queria me levar pra marinha? Me leva pra marinha. Tá. É que, assim, eu não quero voltar agora, mas... Ué. Posso, sei lá. Volta. Passar as coordenadas de lá, então, pra você me deixar livre. Bom. Você não vai me mandar pro lugar errado e nem uma emboscada. Não, não. Porque senão você ia me matar agora, né? Isso mesmo. Você tá dando a sua palavra. Tô, claro. Beleza. Eu não confio em almirantes. Mas eu vou confiar em você. Dessa vez, se for uma emboscada e não tiver nada na base da marinha... Tipo, se não tiver ninguém e não for a base da marinha, for literalmente uma emboscada, saiba, eu posso ser preso. Mas um dia eu vou sair de lá. E um dia eu nunca vou esquecer de você. Nunca me esquecerei de você. Tá bom, mas saiba que eu vou ficar forte, tá? Pode ficar 10 anos aí treinando pra chegar no meu nível. Mas, enfim, mano. Onde é a marinha? Passei pra você aí. Mandou mesmo? Oh, não é tão longe daqui. Tá bom, então. Valeu. Você é mesmo o que você falou? Eu sou o capitão da marinha. Eu quero ser vice-almirante. Tchau. Falou então, capitão aí fraco. É isso. Bom, o cara é doido, galera. Ele me passou as coordenadas da base da marinha. Acho que é melhor eu ir pra marinha. Porque eu acho melhor eu ir até eles do que eles iam até mim. E, tipo, pô, deve ter alguma coisa de interessante na marinha. Porque se a marinha tá atrás de mim, tudo bem que eu já sou um Yoko, né? Então eu acho que é bem normal eles querem me prender, né? Mas a marinha é meio estranha. Um dos meus sonhos é derrubar a marinha e levar a liberdade pro todo mundo. Então, tá. Vamos até a marinha. Vamos ver se é uma emboscada. Se for uma emboscada, eu acabo com esse cara. Eu volto. Eu vou encontrar ele de algum jeito. Eu acabo com ele de qualquer jeito. Mas eu tô bem... Pra mudar real, eu tô bem interessante na marinha. Porque lá deve ter muitos caras fortes. Esse daí não deu nem pra brincar. Mas almirantes devem ser mais fortes do que um capitão. E deve ter muita coisa boa aí, cara, na marinha. E eu sou um pirata. Pirata tem que saquear as coisas. É. Vamos lá na marinha. Espero que não seja nenhuma emboscada. Bom, eu acho que eu devo estar chegando aqui. Ah, cara. Com certeza eu tô chegando na marinha, velho. Ali já tem um monte de barco da marinha. Um monte. Bom, se tinha almirantes por aqui é porque ele... Provavelmente cada um estacionou o seu barco ali. Ele falou que tinha um almirante. Se for um almirante, eu me garanto. Acho que o meu maior medo é, tipo, se tiver uns dois, três almirantes. Aí eu acho que até eu, tipo, sendo o próximo rei dos piratas e muito forte, eu vou ter dificuldade. Mas não tem problema não. Vou fazer um barco pra atravessar ali. Barco não, né? Um bote. Porque eu não tenho barco pra navegar ainda. Mas, bom. Praticamente isso. Pronto. Fiz no meu bote. E agora eu vou invadir a base da marinha. Pô, mas eu tô com medo de ser uma emboscada. Porque você deve confiar em marinheiro. Mas, oxi. Tem uma vila? Tem um, tem dois, tem três... Tem quatro navios da marinha. É. Eu acho que um capitão já tem, tipo, nível e cargo o suficiente pra ter um próprio barco. E ali tem alguma coisa. Ah, a base da marinha tá nessa vila. E ao total tem seis barcos da marinha, cara. Meu Deus do céu. Bom. Tá, eu cheguei aqui na marinha. Nossa senhora. Mas aqui tá... Beleza. Já tô vendo alguém ali. Ah, eu acho que aquele cara é o almirante. Tava querendo falar comigo, mas... Cara, quem é você? Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Ah, quem que é esse pivete? Pivete? Vocês tão me caçando e não sabem quem eu sou. Já até lembrei quem que você é, né? É, um yokou. Cadê vocês? Então, você é o crazy. É. Toma. Sim, sou eu. Por quê? Mano, sério que vocês já vão querer me atacar assim, cara? Óbvio, você é um pirata, velho. Você acha que a gente vai ficar aqui de conversinha? Tá, eu perante o meu haki do rei. Beleza. Tá, calma. Tá, vocês são mais fortes do que aquele seu outro amigo que vem atrás de mim. Imprestável veneno? Aham. Você chama o capitão da marinha de imprestável? É, mano. É. Depois de matar esse yokouzinho fraco aqui. Ai, droga, tô sem meu haki. Ah, cadê o outro almirante? Tem três almirantes? Sempre teve. Beleza, então. Agora, obrigado por falar quantos tem. Menos um. Nossa. Cadê? Nossa, cadê o Dalite? Meu Deus, cadê o Dalite? Cadê, cadê? Ele tá chegando, ele tá chegando. Ele tá aqui do meu lado. Vamos, vamos, vamos. Na real, não é o Dalite. Eu acho que eu derrotei o Dalite. Nossa, eu derrotei o Dalite. Cadê você, maldito que tá de rir? Eu tô aqui, na minha base. Ah, você tava lutando com o seu amigo e fugiu. Então, perfeito. Tem dois? Ai. Tá. Eu não acredito que eu fiz isso. Com certeza você é forte, hein? Eu sei que eu sou forte. Você é mais forte do que os outros dois. Mas eu acho que ainda não é no meu nível, não. Pra mandar bem a real. Você acha? Ah, eu tenho certeza. Essa senhora mais... Que almirante chato, velho. Eu acho que, na verdade, eu sou, hein? Você acha que você é do meu nível? Eu acho que sempre fui. Tá bom, vou parar com essa brincadeira agora. Vai mesmo? Vou. Vai mesmo? Nossa, você consegue... Miserável. Bom, acho que você não é do meu nível, não. Você tem uma bike, cara? Sempre tive. Beleza. Então tá. De novo? Meu Deus do céu. Você me estuna, eu te estuno. Tamo na mesma. Não, mas é que tá. Eu estuno duas vezes. Você me estuna, eu te estuno. Você não morre, não? Você quase não me dá dano? Como eu vou morrer? Meu Deus do céu. Ih, almirante chato, cara. Cadê o outro almirante? Por quê? Você tá precisando de ajuda? Não consegue sozinho? Óbvio. Cara, me estunar não vai adiantar de nada. Você sabia disso? Como não? Me estunar não vai adiantar de nada. Você pode me estunar aqui dez vezes, quarenta mil vezes. E, bom, você não vai me derrotar, mano. Eu acho que eu vou. Você acha que você vai? Eu acho que eu vou muito, muito, muito. Não vai. Uma hora eu vou. Você acha mesmo? Bom. Sim. Então conheça a gaiola. Agora você escolhe o que você vai fazer. Se eu fosse você, eu sairia dela. Já era. Já era. Mais um. Finalmente, mano. Caraca, que almirante chato. Bom, eu acho que ele pegou... É, ele já pegou minhas coisas. Ele tava chamando mais um. Se eu já derrotei dois... Realmente era três almirantes? Mas o que o outro ficou fazendo lá dentro? Um Yonkou invade a base da marinha... E ele fica lá dentro? Pô, que esquisito esse cara. Bom, deixa eu fechar aqui a gaiola. Tá. Já era. Nossa, mas tá até lagando meu mine com tanto item dropado. Esses almirantes são muito fracos. Bom. Você é o almirante que ele tava chamando? Ué. Oxi. Como assim? Chegou em um com do nada aqui? Que isso? Bom. Eu já derrotei um capitão da marinha e dois almirantes. O que você tá fazendo aqui? Ué, ele tava... Como assim? Você chegou aqui do nada? Você matou todo mundo, Oxi? Não, eu não cheguei do nada. Um capitão da marinha falou que vocês estavam atrás de mim. O que é isso daqui? Ah, tem umas recompensas. É que eu acho que eu vejo, mano. Já que eu acabei de acordar, mano. Boa na mão, boa na mão. Bom, eu já derrotei dois amigos seus. Você acha realmente que você consegue me derrotar? Fica tranquilo, eu sou mais forte aqui. Tá, você é um almirante meio que estranho, cara. Porque eu entrei aqui, você não fez nada. Tô, tipo, na sua base. É que não vale a pena perder tempo aí dentro. Eu não quero destruir. Quero destruir aqui fora. Tá bom, tudo bem. Vamos ver se você é do meu nível. Você tá pronto? Ah, mano. Tô pronto, né? Então tá bom, então. Tá, cai aí. É sério? É sério que esse é o capitão da marinha? É sério mesmo que esse era o almirante mais forte? Cara, o mais forte mesmo foi o da Rie. Nossa, ele só tinha muita comida, mas a marinha já foi melhor. Que marinha fraca. Bom, e aqui tem umas coisas bem esquisitas aqui da marinha. Luffy, 3 milhões, Crazy, 3 milhões e 541, Shanks, 4 milhões e 41. Nossa senhora. Carlot Lee e Kaido. Então eles estão atrás de todos os Nio Kons mesmo, velho. Pô. Nossa, mas o que... Então, eu sempre soube... Ah, beleza. 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 Então a marinha tava aguardando uma Gomu Gomu no Mi e me chama pra vir pra cá. Bom, eu acho que esses caras são no mínimo burros. Só isso. Só que eu acho que o bom vai ser eu sair agora de perto da marinha. E pra mandar a real eu não vou voltar pra minha vila, porque eles já sabem aonde eu moro. Já sabem aonde é minha casa. E se eu ficar lá pode ser um perigo. É, rapaziada. Eu acho que agora é a hora de eu desafiar todos os outros Nio Kons e me tornar um rei dos piratas. Porque todos os almirantes eu já derrotei. O capitão da marinha eu já derrotei. E agora eu tenho a famosa Gomu Gomu no Mi. Então, é. Nada mais me para pra me tornar um rei. E agora eu tenho a famosaom.